Agora nós vamos para a nossa entrevista sobre o Dezembro Verde. Recebemos aqui ao vivo no estúdio, Maria Aparecida dos Anjos, advogada e também protetora dos animais. Muito obrigada pela presença aqui novamente. Eu que agradeço imensamente pelo convite e um tema tão importante, né? Vamos explicar o que é esse Dezembro Verde, né? Em proteção dos animais, como que surgiu essa data? Então, o Dezembro Verde surgiu aí como um mês de conscientização a respeito de abandono, de maus tratos, né? E isso a nível mundial, né? Então, é uma data que, infelizmente, você tem um aumento nos casos de abandono e de maus tratos, né? Em fim de ano. Em final de ano. Infelizmente, isso acontece, né? Mas é um movimento que surgiu nessa intenção mesmo de conscientizar as pessoas e sensibilizar realmente para isso, né? E como que está a situação, assim, a nível estadual de proteção aos animais? Você que é da Comissão, né? De Direito dos Animais. Sim. Olha, a Comissão Estadual de Direito Animal, né? Da UAB-MG, tem dutado bastante, né? São casos, assim, que surgem a todo momento de abandono, né? Então, existe uma ação bem direcionada da Comissão, né? Casos que vão chegando, seja numa atuação judicial, seja numa atuação preventiva mesmo, né? Em parceria com as autoridades, com o Ministério Público, né? Hoje nós temos um parceiro muito forte aqui, o Berlande, né? Com o Dr. Breno, né? Na proteção dos animais. E também da Polícia de Meio Ambiente, né? Fica aí um elogio aí ao Tenente Diego, né? Que tem dado um apoio fantástico. E a Polícia Civil. Então, assim, esse trabalho conjunto, né? Para a gente conseguir, de alguma forma, estar minimizando isso, né? Porque a gente só sabe que isso só vai acontecer, só vai acabar com as políticas públicas, né? Com educação, com conscientização. Só que são várias frentes, né? Enquanto tem um animal sendo maltratado, abandonado, sofrendo, tem que ter um tipo de ação. Quando isso não aconteceu, é trabalhar a educação, é trabalhar a base. Sim, e a penalidade também, né? Sim, sim. Hoje, para cães e gatos, com a lei sanção, hoje é uma reclusão de dois a cinco anos, multa e também a proibição da guarda do animal, né? Então, houve uma evolução muito grande com relação a isso, né? Para cães e gatos, mas isso precisa melhorar com relação a animais silvestres, animais de grande porte, como cavalos, né? Bodes, carneiros, então isso precisa evoluir, né? É assim, infelizmente, a gente tem que trabalhar com punição, né? Então, o ideal seria que... Tem que doer no bolso, parece, para fazer efeito, né? Tem que doer no bolso e a pessoa também tem que ter o receio de perder a liberdade dela. Porque ela não pensa duas vezes antes de cercear a liberdade de um animal, de acabar com a vida dele, de sofrer. Então, ainda há isso no ser humano, ele tem que ter um receio, ele tem que ter medo de acontecer alguma coisa. Não é a melhor política, mas é o sistema que nós temos hoje, né? E quem sabe no futuro a gente consiga mudar isso, né? E importante também nessa questão é a denúncia, pode ser feita uma denúncia anônima também. Como as pessoas podem fazer essa questão de estar vendo ali um maltrato com o animal? Como fazer essa denúncia? Onde ir também para ajudar nesse trabalho? Sim, é muito importante estar denunciando, né? É importante que a gente traga de alguma forma, a pessoa traga de alguma forma, prova daquilo que ela está fazendo. Então, é o que a gente sempre fala, todo mundo tem um celular que tira foto, que filma, fazer o registro daquilo ali, né? Com cautela, né? Lógico. Se o caso for de uma denúncia anônima, né? Está fazendo anonimamente, pode estar fazendo através do 181, pode ser feito no Ministério Público, né? Se a pessoa quiser usar os canais do Ministério Público para isso. E a Polícia Militar de Meio Ambiente, a Prefeitura também disponibiliza um canal para isso, né? Então, é importante, se deparou com uma situação, ah, eu tenho dúvida se é ou não maus tratos. Tem situações que é evidente, o animal está apanhando, está mago, está passando fome. Aí, evidente. E tem algumas situações que a pessoa tem dúvida se é ou não. E uma coisa importante também, que tem vindo muito à tona, né? Com as denúncias que as pessoas estão fazendo, é o abandono e os maus tratos dentro de casa. Então, assim, atrás dos muros, das paredes, os animais estão ali definhando. Estão amarrados, estão debaixo de sol, de chuva, estão passando fome, estão doentes, né? Então, esse é o grande desafio, né? Então, assim, a pessoa ter a iniciativa, não só eu quero denunciar, ser mais proativo em fazer mesmo. Faz de forma anônima. Ah, não vai adiantar. Gente, é a polícia que tem que trabalhar. Então, a gente tem muito isso de, ah, isso não vai resolver. Faz. Faz. A gente tem profissionais que são brilhantes, que têm uma experiência aí fantástica. Então, a gente tem que fazer a nossa parte mesmo, né? A omissão também, né? A gente tem que ter responsabilidade. Você está omitindo ali, está vendo uma coisa e não faz nada, você também está participando. Tem isso, né? O dever que cada cidadão tem, o dever de solidariedade, né? Então, lógico que a gente aponta, assim, na escala, né? O dever do poder público de fazer isso. Mas todos nós, como cidadãos, nós temos esse dever de solidariedade, de denunciar, de levar o conhecimento, de ajudar, não só esperar que alguém faça, né? Então, hoje, nós nos deparamos com diversas situações de abandono na rua. Só que, assim, os abrigos estão lotados, os protetores estão lotados, não tem condição financeira, não tem condição psicológica, porque está todo mundo, né? Toda hora chega um atropelado, uma ninhada jogada na rua. A pessoa fazer a parte dela também entender que as ONGs, os protetores, eles não conseguem absorver, né? Então, fazer, de alguma forma, ajudar. Você viu na sua porta, coloca uma água, coloca comida, coloca uma casinha, outra coisa. Hoje, no estado de Minas Gerais, a gente tem uma legislação, assim, fantástica, né? É direito de todos, cada um mineiro, alimentar animais que estão em situação de rua, né? Animais comunitários. Então, o fato de você colocar, às vezes, uma água, comida, uma casinha, e alguém ir lá jogar aquela coisa fora, ou quebrar uma casinha, inclusive, pode incidir em maus tratos. Então, impedir o cidadão, a pessoa, de alimentar, de fornecer água, cuidados, abrigo, a pessoa pode responder criminalmente, né? Então, assim... Ainda bem. É. Então, assim, faz o que está ao seu alcance, né? Então, assim, quem, um animal que está sozinho na rua, um filhote, você não pode esperar que alguém vá lá e ajude. Tenta, coloca pra dentro. Tenta levar numa feira de adoção, coloca nas redes sociais. Adoção também é um excelente caminho, né, Maria? Excelente. Adoção e o principal... Adoção responsável, né? Responsável, principal, castração. Sim. Só com a castração que nós vamos conseguir reduzir essa quantidade de animais, então, né, nessa situação aí precária, né, de fome, de abandono. Então, a castração, ela realmente, ela é a solução, né? E, enquanto isso, a gente vai, né, ajudando os que estão aí, né? Colocando pra adoção, levando o veterinário, né? Hoje, falar em veterinário, né, a gente tem um convênio muito importante, que é do Hospital Veterinário da Únfoda e com a Prefeitura, né? Pra atendimento de animais são atropelados, né? Animais que não tem tutor definido, né? Então, a pessoa viu, se deparou com um cão, um gato atropelado. Você não sabe, né? Foi atropelado ali, você não sabe quem que é o tutor. Você pode levar no hospital veterinário, tá? Pra ser feito atendimento lá, tá? Isso aí não tem custo. Mas a pessoa tem que se responsabilizar pelo animal, não é simplesmente chegar lá e deixar. O que é se responsabilizar? Levar, dar os remédios na consulta. E também, situação de maus tratos em que haja agressão física. Então, isso é muito importante. Muito importante. Então, hoje, é difícil a pessoa pegar um animal que tá atropelado e falar assim, o que que eu vou fazer, né? Pra onde eu vou, né? Hoje, nós não temos um hospital veterinário público. Precisa ter um hospital veterinário público, que é uma reivindicação. É uma necessidade da cidade. Isso, uma necessidade. Então, tem um convênio com um hospital, né? Que é fantástico, né? A estrutura que o hospital veterinário da UFU tem é magnífica, né? Nossa, faz de tudo, de cirurgia, tem exames, tem tudo. Mas a gente precisa ampliar isso. É, precisa ampliar isso, porque as pessoas também, elas têm uma condição de fazer isso. Porque é dispendioso, né? A gente fala dispendioso, a gente não pode falar caro, porque a gente colocar preço no serviço do profissional, isso é uma coisa absurda, né? Mas há um custo. Há um custo pra isso, né? Exato. E quais outras questões que entram dentro do crime de maus-tratos de animais, Maria Precisa? Que você falou, a questão de bater também no animal, né? O abandono. Quais outras questões entram também dentro desse crime? O não fornecimento de atendimento veterinário, né? Quando o animal precisa, né? Então, se tá doente, não é você fazer a receitinha caseira em casa, né? Você dá um remedinho que você viu na internet, até levar realmente no veterinário. O acorrentamento, né? Animais ficam acorrentados em locais sujos, né? Sem luz, né? Sem ventilação. E outras formas também que, como nós temos animais como seres sencientes, que acontecem, né? De atingir o próprio psicológico, digamos assim, do animal, né? De uma agressão não de bater, mas uma de... Agressão verbal, né? Não seria uma agressão verbal, né? Mas você ter o animal como algo que é um objeto, que é um brinquedo, né? Que tá ali, você deixa ali, você não dá atenção, você não dá carinho. Então, isso é muito triste também, porque quem adota, quem pega, tem que ter essa noção, né? Que ali é uma troca. Tem que ter um carinho, né? Tem que ter o carinho. E vai por ali, né? Por aí tem a questão aí de animais, de extração animal, né? Que a gente vê muito pelas ruas de Uberlândia de Cavalos. São soltos, né? Se alimentando de lixo. Sendo vítimas e causando acidentes de trânsito em rodovias, né? Acidentes até fatais, que são sempre acidentes muito graves, né? Então, o fato de deixar esses animais soltos, perambulando por aí, né? É, pode ser considerado, né? Como maus-tratos, né? Então, assim, é um leque muito grande. Se a gente for pensar, é um leque muito grande de coisas que podem acontecer, né? Infelizmente, também no final de ano, tem a questão dos fogos de artifício, né? E que atrapalha muito a questão dos animais. Assustam os animais e é proibido, né? Vamos relembrar isso aqui. Sim, aqui em Uberlândia, né? Uma evolução legislativa muito importante, né? A proibição de fogos com estampido. Tanto pra, assim, a gente vai pegar animais. As crianças também. Crianças autistas. Pessoas idosas, pessoas enfermas que se assustam com aquele barulho, né? Então, assim, a gente tem uma evolução legislativa muito importante, né? E nessa época, acontecem, quando, né, solta esses fogos, animais saem desesperados, fogem de casa. São atropelados. Tem animal que arrebenta a janela, que fica preso, né? Tem cenas horríveis que a gente vê nas redes sociais de animal pendurado, né? Morre, dá um problema no coração. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa aprender a respeitar. Todo mundo pode se divertir, quer usar os poucos. Você tem sem estampido ou nem usa. Então, guarda aquele dinheiro que você vai gastar com fogos e com isso e compra a ração. Exatamente. Excelente dica. Eu acho que é a melhor coisa. Então, assim, é estar atentos que Uberlândia é... Existe essa proibição legal. Que bom. E as pessoas têm que denunciar também. E tem que respeitar. Ah, como é que denuncia? Você tem um, por exemplo, numa casa, num local de festa, sei lá o quê. Vizinho ali, né? Faz um pequeno vídeo, tá? E você tem que registrar, porque a polícia vai querer saber, ou a prefeitura vai querer saber de onde está vindo. Ah, qual a casa? É dali que saiu? O estabelecimento é dali que saiu? Está identificado? Está achando as autoridades, né? Respeitar a lei, né? O que a gente tem que fazer, ué? Ainda bem. E para a gente, então, partir para o encerramento da nossa entrevista, eu vou deixar o espaço aberto para você, para essa conscientização em relação ao Dezembro Verde e para o ano inteiro também, né? Não só nesse Dezembro Verde. A produção dos animais tem que ser mais efetiva. O cuidado e o respeito com os animais é o mesmo que tem que ser com os seres humanos também. Sim, é a gente aproveitar, né, esse momento, né, que as pessoas estão confraternizando, né, estão num ambiente de paz, de harmonia e pensar também nos nossos, né, companheiros não humanos, né? Então, nós que somos animais humanos, pensar um pouco nos animais não humanos, né? E dar para eles o melhor, né, ter esse sentimento de compaixão e levar isso para todos os dias, né? Todos os dias mesmo. Então, começar entendendo isso. Animal não é brinquedo, não é presente de Natal, não é presente de Natal. Não tem que abandonar na rua porque não gostou, né? Não é assim que funciona. Não é assim, passou, ah, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer isso, vou abandonar. E a gente ia levando isso para todos os dias, né, cobrando políticas públicas, né, para que realmente esses abandonos, eles não sejam uma coisa tão recorrente, porque isso é todo momento. A cada minuto ou a cada segundo tem um animal sendo jogado fora, apanhando e sofrendo horrores. Tem muitos que estão lá dentro das suas casinhas, né, bem cuidados, amados pelos tutores. E a gente tem que elogiar e lembrar disso também. O dezembro verde também é para lembrar desses animais que são amados, né? Sim. Que têm a companhia dos seus tutores, que estão ali protegidos. E isso que sirva de exemplo para as outras pessoas, para a gente, né, quando vê um animal que está abandonado. Ah, eu não posso fazer nada. Você pode fazer sim. Quando você coloca um alimento, você coloca água, você dá abrigo, você procura direcionar aquele animal, você está mudando a vida daquele animal. E isso tem um efeito, assim, indescritível. Com certeza. Então, esse, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem, seria isso. Aproveitar as oportunidades, todas as oportunidades que a pessoa tiver de fazer o bem para os animais. Isso tem um valor que... Dá para ver no seu olhar, o tanto que você aprecia nesse cuidado. Tem um valor muito diferente, tá? Por que que é diferente? Na maioria das... Porque eles são indefesos. São indefesos e é um sofrimento invisível. Invisível. Está quietinho ali, ó. Está te olhando. É o pedir com os olhos. Sente fome, sente frio. Quer um carinho? Então, é isso. É ter esse sentimento de compaixão com todos os seres. Que o ser humano seja humano. Isso. Com todos os seres humanos e não humanos. Exatamente. Porque, muito embora a gente ache que são coisas separadas, ah, fulano gosta de bicho, gosta de gente. Não. Está tudo interligado. Está mesmo. Tudo interligado. É isso mesmo. Que linda mensagem. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Pela entrevista e todas as informações. E a esperança que... A gente tem mais paz aí nesse fim de ano, né? Que o dezembro seja realmente verde, né? Isso. Que ele traga vida, que ele traga esperança para todos nós. Exatamente. Muito obrigada. Boa noite para você. E bom final de ano. Obrigada.